Hoje eu olhei pra você e vi a beça O que os ajunga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo Tô tão em cena, não vou dormir, já vi dô nessa Eu já deitei no seu sonho Só de ser um sonho, só de ser um sonho Diz-me a ver com isso, não me dá vontade No meu lado, a minha vontade Quero coragem, só desce o seu amor Mas foi nessa viagem, eu já vi tudo só Seu dança, você não sabe Te chamo pra isso, não fica na vontade Fica pra mim, com a noite, dá uma coragem Só triste, só morre, mas foi nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vem me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã eu te quero Eu posso lhe esperar, eu hoje tudo bem Quero ser o seu bem, solta a mão do vamo vem Do vamo vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei intenso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sonho e a sua luz, você não sabe Eu já deitei no seu sonho e a sua luz, não fica na vontade Eu vou fazer um bomدي ένα caminhon Só triste, só morre, mas foi nessa viagem Eu já deitei no seu sonho e a sua luz, você não sabe Eu já deitei no seu sonho e a sua luz, não fica na vontade Eu só deixo seu corpo em paz nessa viagem Meu sonho feliz, eu não cheguei no carinho Meu sonho feliz, eu não cheguei no carinho Meu sonho feliz, eu não cheguei no carinho Meu sonho feliz, eu não cheguei no carinho